Eu acho que se a gente não mostrar para a sociedade que pessoas de todo tipo usam essas substâncias, usam as drogas, que a maioria das pessoas que usam essas substâncias são pessoas que trabalham, que tem a sua vida, que não fazem mal à sociedade, às vezes fazem muito bem à sociedade, às vezes fazem mal por outras razões. Mas primeiro é acabar com o estigma. O estigma é a coisa mais importante que precisa ser quebrada antes de mudar qualquer lei. E o estigma vem do fato de que a sociedade durante muitos anos confundiu o usuário com dependente químico grave. Eu não digo nem com dependente químico, dependente químico grave. Então, no imaginário da maioria das pessoas que não usam drogas ilícitas ou têm pouco acesso a essas drogas, há referência do usuário para essas pessoas. Em geral, uma pessoa algemada, presa, uma pessoa destruída, uma pessoa que roubou a família, não sei o que. Quando, na verdade, a gente sabe que é uma minoria muito pequena das pessoas que usam drogas que chegam nesse ponto, e mesmo os casos tristes, as pessoas que chegam nesse ponto, tem mais a ver com o fato das drogas serem proibidas do que as drogas em si. Então, primeiro é a afirmação de que nós somos pessoas normais, que a proibição é a novidade. Durante milhares de anos os seres humanos usavam drogas, continuam usando, não vão parar de usar drogas. E, para mim, uma terceira etapa, que para mim é, talvez seja a que eu mais gosto de falar, mas ainda estamos longe dela, que é, existe a redução de danos, que é evitar que as drogas possam fazer mal, mas existe o mais importante, que é a maximização dos benefícios. A gente, não é que apenas que um mundo sem drogas não é possível, esse é um argumento real e fácil de fazer. não adianta proibir, porque as pessoas vão continuar usando. Mas, eu não gostaria de viver num mundo sem drogas. A humanidade evoluiu também por causa delas. Elas são aliadas dos seres humanos, na maior parte dos casos, seja para aliviar a dor, para fazer a pessoa se divertir, para a pessoa ter satisfação sexual, para a pessoa ter conexões espirituais, para a pessoa lidar com a depressão, para a pessoa abrir o apetite, como todas as coisas que eu falei. Ou, simplesmente, ter uma tarde agradável com os seus amigos. Então, por isso, eu acho que é importante abrir a gaveta o quanto antes. E aí E aí E aí Tchau, tchau.